Mulatense no voar Waves that echo in my ears Somewhere far across a border Down the endless empty years Still the candle keeps all burning Like a fire in my heart And every night the dream's returning Slowly tearing me apart I see the writing of the wall My only shadow spawns a goal If only I could find a way You fly beside me every day You are the only one I'll ever care for Don't you know You are the only one I'll always be the lonely one Lonely one I know I know I know I know I know He knows That want You do Down therännes Se eu pudesse encontrar um jeito Você vai beside mim todos os dias Você é o único que eu nunca esperava Você é o único que eu nunca esperava Você é o único que eu nunca esperava Eu vou sempre ser o único que eu nunca esperava Eu vejo a writing on the wall Agora todas as shadows come to call Se eu pudesse encontrar um jeito Você vai beside mim todos os dias Você é o único que eu nunca esperava 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 Você é o único que eu nunca esperava